Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoas, eu sou o Edu Reis, aqui do canal 3Dus. O vídeo de hoje eu estou muito bem acompanhado com o meu amigo Dani, que está aqui muito nervoso do meu lado. Eu não convidei ele só porque ele tem a caixa, a primeira edição do Zombicide. Não, não é só por isso. Não é só por isso. Eu convidei o Dani porque o Dani é um fã de Zombicide. E a gente veio aqui só bater um pato rápido para ver o que mudou de uma versão para a outra. Primeira edição da primeira caixa, primeira edição, para a primeira caixa da segunda edição. Isso aí. Cara, batendo o olho assim de primeira, porque eu não mostrei o jogo para o Dani antes, ele está aqui se coçando para jogar essa nova versão. Ele não me convidou para jogar ainda. Mas a gente vai, a gente vai. Assim, batendo o olho de primeira assim, como fã de Zombicide de longa data, né? Qual que é, o que mais te chamou os olhos assim? Bom, o que mais me chamam os olhos é isso aqui, né? É o tabuleiro aqui do jogador, né? É esse aí que fez, ficou muito legal e comparando com a da primeira edição, ficou menor, ficou mais fácil de se organizar. Porque a cartinha é só isso aqui, né? A cartinha é só isso aí agora. Aqui, deixa eu só tirar aqui. Ó, a cartinha aqui é completamente diferente. Então, aqui servia para organizar e também para mostrar quem era quem, né? Isso. Aqui, eu acho que o melhor dessa cartinha é que no verso tem as habilidades, né? Então, está no meio do jogo ali, põe o dedinho ali, puxou. E fora que aqui, esses marcadorzinhos aqui, né? O cara dava uma esbarrada ali para ver qual que é a habilidade. É, bagunçava. Bagunçava tudo. Aí depois para voltar, tu não sabia qual que era que falava. Era mais calótico que a wave de zumbis, né? Agora a gente tem os pininhos aqui que a gente só tira aqui. É, isso facilita bastante, né? Né? E aqui, ó, posso falar? É. Isso é coisa bastante, é muito bom, ficou muito bom assim. Uma das coisas que o pessoal mais tem comentado é a questão do setup, que está muito mais rápido, tá? Porque no mapa, a gente já tem aqui desenhado os objetivos. Então, onde que tu vai colocar os objetivos? Não precisa ficar vendo ali, né? Como é que é no cenário e tal. E as portas também já estão desenhadas, né? Antigamente, a gente não tinha portas externas desenhadas, né, Dani? Não. Tu tinha que, de acordo com o objetivo, de acordo com o jogo lá que tu vizesse, tu ia colocando as portas. Vinha ali no cenário, no manual. Vinha no manual onde colocava as portas ou... E aqui o jogo acrescentou também uma regra de ambientes escuros. Então a gente vai ter algumas salas que são escuras, que aqui pra te acertar os zumbis é só na base dos seis. Ah, então vai dar bom. Eu não tenho certeza. Com certeza, né? Bom, além da arte que mudou completamente, né? Aqui a gente pegou o mesmo personagem, o Doug. As miniaturas, no caso, são todas laranjinhas e a gente usa uma base colorida pra dizer quem é a cor do jogador. Antigamente não, né? Antigamente a gente tinha... Cada personagem tem a sua cor, né? Na primeira edição. É. O que é meio complicado, porque tinha um monte de expansão do Zombicide. E aí, acho que faltava cor pra ter tudo isso de personagem. Os dois personagens estão na mão aí? Não, tá. Então, aí ó. Nessa caixa inicial dos outros, dá pra mostrar a bandeja. Fica mais fácil. Nessa caixa vinham seis personagens, né? Na edição nova, vem doze personagens, que são esses mesmos. Só o nosso amigo Phil. Acho que ele morreu. Então, morreu de uma edição pra cá, né? Nesses nove anos de Zombicide. E, cara, outra coisa muito legal são as miniaturas. Obviamente, elas estão com uma qualidade muito maior. Mas, questão de funcional também, não só pra bonito, elas também mudaram no sentido seguinte, ó. Aqui, tu vê que todas elas têm a mesma cor. Aquele cinzinha fraquinho, né? Aqui, além... Claro, a iluminação não tem como dizer que não é a iluminação, né? Tá fácil de distinguir qual que é, né? É, é daquele que tu sabe que vai correr, né? Mas, aqui, a gente tem do lerdo, o corredor e o balofo, né? Todos os lerdos vão ter um tom de cinza. Todos os corredores vão ter o mesmo tom de cinza, diferente dos lerdos. E os balofos, a mesma coisa. Então, ficou bem fácil de distinguir nesse... Na hora de ativar, eles ficam... Faz uma diferença, né? Faz, faz. Não precisa ficar catando onde é que tá os lerdo, onde é que tá os... Exatamente. E outra coisa que ajudou muito no setup foi isso aqui, ó. Como é que eram as cartinhas iniciais? A gente tinha que ficar catando, né? Eu lembro que a gente ia montar ali... Cadê? Cadê o pé de cabra? Tá aí o pé de cabra? Alguém viu o pé de cabra? Aqui a gente tem já um deckzinho de cartas iniciais com esse fundinho cinza. E também as armas tunadas com esse fundo vermelho, que essas armas aqui são preciosas. Algumas regras mudaram também, né? Mas a gente não vai falar muito sobre as regras hoje. A gente só veio mostrar aqui um pouquinho os componentes, né? E convidar vocês pra também assistir o vídeo que a gente já fez, já lançou no canal aqui, abrindo a caixa do Zombicide. E também o vídeo que a gente vai fazer ainda essa semana, né? Eu espero, né? Matar a vontade do meu amigo. A gente vai... É um convite pra jogar esse vídeo. Tá convidado agora em rede nacional. A gente vai matar a vontade do Dani pra gente vai se aventurar, né? Num cenário novo de Zombicide 2ª edição. Tá? O nosso papo hoje foi muito rápido, né? Agradecer ao Dani por aparecer aí hoje, né? Mostrar a sua fuça bonita, né? Não é. É? Muito bem. E obrigado por vocês terem assistido até aqui também, né? São várias coisas legais que estão vindo aí nessa 2ª edição do Zombicide. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aqui, ó. Já terminei de guardar. Olha ali, ó. Ali, ó. Olha aquele monte de coisa ali ainda, ó. Aí, ó. E aí, ó.